O volante Lucas Paranhos é o mais novo reforço do Ipatinga Futebol Clube para a temporada 2024. O atleta estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e agora vai jogar pelo tigre de aço, né Gisele? Pois é, Nico, após o time se apresentar oficialmente há duas semanas, agora o time de novo ganha mais um reforço. É o volante Lucas Paranhos, ele que é o mais novo reforço do Ipatinga para a temporada de 2024. E o atleta estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Paissandu, onde conquistou o acesso à Série B. Paranhos, ele tem uma trajetória de títulos e acessos, passou pelo Coimbra Esportes, o Democrata de GV, inclusive ele é natural de Governador Valadares, o Velo Clube de São Paulo e pelo Manaus. Lucas foi campeão amazonense em 2022 e recentemente, como eu disse, ele estava no Paissandu, que conquistou então o acesso à Série B. Volto com você, Nico. E aí, Gisele, é um valadarista para reforçar o tigre. Eu estou pronto aqui, viu Gisele? Ah, quiser me contratar, negocinha aí. Camisa 9? Ah, nesse campeonato aí. Qual que é a média de gol do artilheiro no Brasil hoje? Termina a temporada e ele fala assim, o artilheiro do clube com 11 gols. Que artilheiro com 11 gols, rapaz? Lembra do Romário Dedimundo? É 29, 31, aí vai aí. Eu fazer 40 gols de temporada.